Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos a Massaro Cano. Eu sou o André e hoje vou trazer pra vocês a minha resenha sobre Homem Macaco de Dave Patel. Cara, eu acabei de assistir esse filme e eu realmente tava bem ansioso pra poder falar sobre ele. É o trabalho de estreia de Dave Patel como diretor, enquanto ele atua e ele mesmo escreveu o filme, com produção do Jordan Peele, que pra mim já é um sinal gigantesco de que é um filmaço. Tem Jordan Peele no meio, eu vou lá e assisto e geralmente eu não me arrependo. O filme, pra ser muito sincero, ele é bem simples, porque ele é um John Wick 2.0 versão indiana, só que carregando vários símbolos por trás. Patel interpreta Kid, um lutador clandestino que busca por vingança por conta do assassinato da sua mãe. E à medida que a história rola, você entende o que aconteceu pra morte dela rolar, quem foi o responsável e o contexto que o protagonista se encontra. É uma guerra entre governo, milícias e o povo inocente que simplesmente é pego por tabela por todo o caos que tá acontecendo. Monkey Man é justamente a história de um homem que foi levado ao extremo por conta desse contexto que ele vive. Ele nunca quis ser aquilo, ele se tornou aquilo porque todo esse contexto o moldou pra isso. É uma história sobre como a violência gera violência e a resposta violenta gera mais violência ainda. O filme aborda essa desigualdade social entre castas, e como essas pessoas vivem em um mundo paralelo e inalcançado. Kid descobre uma forma de frequentar esses lugares, de uma forma que ele fique invisível. E não existe uma forma melhor de passar desapercebido pra um rico do que trabalhando pra ele e o servindo. Basicamente, Kid só quer buscar a sua vingança, ele quer matar o seu alvo e pouco importa o que acontece com ele. E é isso a história, bem simples, mas carregada de símbolos e visualmente fantástico. Inclusive, a gente tem o melhor carro de personagem, de filme de ação, na verdade o melhor carro de personagem. Pode pensar em qualquer personagem de qualquer filme, esse carro é mais legal. É mais legal do que o Batmóvel, é mais legal do que o Aston Martin, é mais legal do que qualquer coisa do gênero. Que é simplesmente essa obra-prima aqui, que é a primeira vista, parece só um alívio cômico. Você vê aqui, eles falam, puta, mano, que que, tá ligado? Você dá uma risadinha, tipo, haha, esse carrinho aí, pá. E aí depois ele se mostra extremamente funcional, tático e o melhor veículo pra aquele tipo de situação. Ele é pequeno, passa em qualquer espaço onde carros não passam e é rápido e, sei lá, é visualmente irado, tá ligado? E esse filme demorou muito pra ser produzido, foram quase 10 anos desde o momento que Dave Patel decidiu fazer até de fato eles conseguirem colocar no ar. E isso por conta de diversos motivos, seja atraso de produção, nenhum estúdio querendo comprar o roteiro, estudos achando audaciosos demais, o Dave Patel se machucando durante as gravações ou pré-gravações e o próprio Netflix deixando o projeto de lado por conta de uma possível polêmica política e religiosa que acabou acontecendo. Até porque o filme de Patel aborda política e religião de uma forma bem explícita e direta no filme. Aquilo faz parte de todo o contexto e é basicamente a grande justificativa pra história acontecer. Sem esses pontos, a gente não teria a necessidade desse personagem existir ou daquela história ser contada. Então aqui a gente tem um filme que se apoia bastante nessas coisas e que ditam todo o ritmo do que vai acontecer. Os temas são tão presentes que até a máscara do personagem, o homem macaco, ele vem de uma parte religiosa. E diga-se de passagem, essa máscara é simplesmente fantástica, eu queria ter visto mais tempo dele com ela porque, pô, ela dá uma... você fica com medo, bagulha de bicho brabo, tá ligado? Mas essa máscara se refere ao deus macaco do hinduísmo. Então tá tudo ali relacionado, eu não vou explicar sobre o mito do deus macaco, eu vou deixar um vídeo, um card aqui em algum lugar, que eu assisti pra poder fazer esse vídeo, mas eu não vou explicar porque eu confesso que eu não sou a pessoa certa e provavelmente vou passar um monte de informação errada. Mas até a máscara, a origem do personagem e tudo mais, ela vem de uma parte política e religiosa. A ideia do projeto é realmente equilibrar muita ação, e quando eu falo muita ação é muita ação mesmo, bem coreografada, bonita, maneira, com uma história rica, densa e muito bem trabalhada e construída. Não é só ação por ação ou pancada por pancada, realmente tem uma história ali a ser contada e essa história é muito rica. E a grande realidade é que só um baita trabalho de estreia, porque todo filme tem uma identidade própria e apesar da história não parecer nada novo, o filme inteiro é novidade. Tudo que acontece ali é novidade, a forma como a história é contada é novidade. A história é clichê, mas como ela acontece é realmente muito diferente e único. E tudo isso por conta da sua ambientação indiana que a gente não está acostumado a ver, não é algo que faz parte da indústria como um todo. Patel também abusa de recursos diferentes e interessantes, como câmeras em primeira pessoa que transitam numa cena mais aberta em terceira pessoa. E essa transição entre os momentos de tipos de câmeras e tipos de ação é muito dinâmico e fica muito legal. E apesar de ser muito balançado e a câmera mexer o tempo inteiro, que é um problema pra mim, uma pessoa com labirintite, isso não me afetou tanto. Então realmente é um filme de ação que eu consegui assistir sem ficar enjoado e isso é nota 10 já. O humor também é algo muito notável no filme. Não que ele roube a cena ou que tenha muita piada, não é um filme do Taita Waititi, que não é Thor Ragnarok, não é nesse sentido de comédia. Mas ele tem momentos ali onde você menos espera que acontece uma situação engraçada e você fica tipo... Porque você não estava esperando aquilo acontecer, você estava tenso e você ficou... Meu Deus, porque agora você dá uma risada honesta, assim. Isso acontece umas 3, 4 vezes no filme, é realmente muito pouco. Mas eu acho bem legal de se observar isso, porque me parece uma característica que Patel vai carregar daqui pra frente. E Dave Patel como Kid é fantástico. A primeira vista, quando eu vi que ele faria um filme de ação meio estilo John Wick, eu fiquei um pouco assim, eu não vou mentir, o cara magrelo que nunca fez algo tão denso, assim, de pancadaria, cenas de ações frenéticas e tudo mais, fazendo um personagem que tem que ser temido. E isso não me pareceu encaixar com a figura dele. E obviamente, como ele é um belíssimo de um ator, ele me provou muito errado. E, pô, ele é crível. Você olha ele lutando, você olha ele apanhando, você olha ele ganhando e você tem convicção de que ele é realmente capaz de fazer aquilo. É realmente impressionante. Você vê o Patel em cena e você fica com medo, porque se você fala, cara, aquele maluco pode ter 7 vezes a altura dele, ele vai derrubar ele. E eu acho muito legal como o Patel veio de skins, assim como vários outros atores também vieram dessa série. E todos eles tiveram um sucesso surreal, como Daniel Kaluuya, que faz várias coisas com o próprio Jordan Peele. Então, uma geração de atores aí muito famosos, entram ali no Google, procurem os atores que fizeram skin e vão assistir os filmes dele, porque a maioria são bons. Monkey Man é da hora, porque é uma história sobre o surgimento de um mito. E é impossível não fazer pequenas comparações com John Wick. Apesar de John Wick ser super raso e só ação, pô, eles são realmente muito similares. Mas a grande diferença é que, enquanto em John Wick a gente já vê um personagem consolidado, que se vê obrigado a sair da aposentadoria por conta de algo que acontece na sua vida, e que todos já o temem, em Monkey Man, na verdade, você tem o surgimento desse mito. Então as pessoas ainda não temem aquele cara porque eles não conhecem. Mas a partir daquele filme, a partir dos acontecimentos dali, ele claramente será eternizado como um mito, como o bicho-papão, como o justiceiro ali que protege os fracos e oprimidos, sabe? Ele realmente se eleva a um patamar onde as pessoas vão começar a contar histórias sobre ele, como o dia que o homem macaco matou sete pessoas com um lápis, o dia que o homem macaco pulou do décimo segundo andar e sobreviveu, e esse tipo de mito que vai escalando à medida que algo acontece. É realmente um baita trabalho de estreia de David Patel, você precisa assistir, não tem em nenhum lugar por enquanto, tá? Já chega, eu assisti por torrent, eu não vou mentir. A primeira oportunidade que você tiver, assista esse filme, principalmente se você gosta de filmes de ação, ou se você só gosta de um thriller muito bem contado e que te deixa tenso a todo momento. Isso é tudo que eu tinha pra falar sobre o filme, eu espero que vocês tenham gostado, se você já assistiu Monkey Man, deixa aí nos comentários o que você achou, eu tô exagerando, porque pra mim é um John Wick 15 vezes melhor, um milhão de vezes melhor, por ter uma história e não só pancadaria. Bora continuar essa conversa, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões de filmes, eu tô procurando sugestões de filmes nessa pegada, thrillers intensos que te deixam... Ah, então se você tiver alguma sugestão, também deixa aí no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like, aquela paradinha de sempre que eu sempre peço, que ajuda bastante a esse vídeo chegar em outras pessoas. Eu agradeço a paciência e a audiência de sempre, a gente se vê numa próxima aí, tchau, tchau.